Olá gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Como vocês podem ver, hoje o nosso tema é paisagismo. Eu trouxe aqui, de acordo com o link da descrição, a planta Platicério Alcicórnio bifurcato, que é o conhecido como chifre deveado, que é essa planta aqui maravilhosa. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado com essa planta. Ela chega de 45 a 70 centímetros, podendo chegar a casos raros a 75 centímetros. Quando ela se encontra, essa parte marrom, púrpura, que sim, é sinal de boa saúde. Como que eu faço a parte para poder estar cultivando ela? Eu molho ela 3 a 4 vezes por dia, enquanto eu estou de férias, quando eu estou na faculdade, durante o dia, porque atualmente eu estou desempregado. Então, tipo assim, eu cuido dela, molho ela mesmo, porque eu gosto de planta, o mundo precisa mais de planta, porque isso é o bem melhor que nós temos para poder estar equilibrando o nosso ecossistema, tá? Coisa que, se tivesse feito anteriormente, se os nossos ancestrais tivessem ter pensado melhor, não estaria acontecendo essa loucura desse desequilíbrio ambiental que está ocorrendo hoje em dia. A gente não sabe qual esta ação que tem, se é primavera, verão, outono, inverno, chove, vem aquela chuva quente, aquela chuva ácida, sabe? Então, tipo assim, é a coisa que a gente pode prevenir cuidando das nossas plantas e cuidando do nosso meio ambiente, tá? A natureza agradece. Primeiro, você vai estar olhando se ela está em condição adequada, se ela estiver úmida aqui, ó. Meus dedos estão bem sequinhos. Se você encostar na terra, tá vendo aqui, ó, sem fazer muita força, sair esse tanto de terra, um pouquinho menos, vai estar indicando que a planta tem condição úmida adequada para o crescimento dela. É o seguinte, ela serve tanto para decoração de jardins verticais, tá? Que são aqueles jardins em pés, colocados em paletes, tanto colocado em paredes, colocado em substratos, troncos, árvores, copas de árvores, de onde que você acha melhor. Antigamente era colocado em pó de chachim, porém o chachim é... É... foi extinto, né? Não pode ser mais. O que que eu fiz? Achei uma solução muito ideal, muito bacana, que tá atendendo bastante. Colocando esse pó de coco aqui, daquele coco que a gente compra no supermercado, aí eu puxo ele assim, coloco e jogo aqui a planta que permanece mais umidade dela. O que que acontece? Também ela adora casca de ovo triturada. A casca de ovo, além de ser um ótimo condutor de nutrientes direto, ela é triturada, ela agiliza o processo de estar transmitindo os nutrientes para a planta. Então, e ela ainda sendo triturada, ela evita, tá? É... Proliferação do mosquito da dengue. Se vocês tiverem um cuidado, tiverem interesse, é uma planta maravilhosa. Ah, vocês devem estar se perguntando o que que é isso aqui. Ela vem crescendo, ela fica com essa cor meio dourada, púrpura, assim mesmo. Essa cor dela é essa verde do chifre. Como que eu molho ela? Eu pego um copo de liquidificador de água e vou umedecendo os locais onde você vai achar que ela está precisando de uma atenção e um cuidado maior, tá? Como eu já molhei ela hoje cedo, não precisa muito de água não, porque eu só estou mostrando para vocês verem como que é o cuidado com a planta mesmo. Aqui ó, coloquei mesmo num tanto desse. Vou despejar aqui ó, tá vendo? No meio da folha, nessas folhas dela, fica linda. Depois elas vão estar brotando, saindo mais sementes. Não é uma planta cara, eu até ganhei ela da minha amiga Sônia, mãe da minha amiga Viviane, que estuda comigo no curso de arquitetura. Um beijo para a Tia Sônia. Um beijo para a minha amiga Enilma, também Enilma Gonçalves, quero deixar um beijo para ela. Para a minha amiga Bruna Cortez também, daqui de Sete Lagoas, eu falo da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Peço também vocês, por gentileza, caso vocês queiram estar acompanhando o crescimento da planta, o desenvolvimento, deixem aí no comentário, tá? Quando for aparecendo as mudas, eu vou estar explicando como estar transportando ela, estar efetivando o plantio dela, através de separar as mudas, como que faz o manuseio, o plantio, o cuidado, o cultivo, que aí vocês podem ter uma nossa maior. Em geral, ela não é uma planta cara, ela é em torno de uns 60, 80 reais a muda. Essa parte marrom que eu mostrei para vocês aqui, além de indicar boa saúde da planta, ela também indica o seguinte, que isso aqui, ela vai dar uma semente, tipo uns esporos, porque ela pertence à família das samambaias, que é o quê? Aquelas árvores que ficam caídas, choronas ou não, dependendo, tem dessa qualidade também que fica bem péssimo, sabe? Ela prolifera através desses esporos também, só que demora mais, então o ideal é você comprar mudinha e estar plantando, cuidando da melhor maneira que você puder e tiver condições, assim, de estar dando uma atenção maior. Ainda mais é isso, espero que tenham gostado, deixem o like, curtam, compartilhem, tá? Se inscrevam, que não é inscrito, porque não adianta somente estar vendo o vídeo. E pode estar comentando aí também, que eu vou estar ajudando vocês aí, qual tipo de planta. Aqui em casa tem muita planta que eu posso estar ajudando, como samambai, orquídeas, bromelhas, pé de laranja, pé de uva, também tem renda portuguesa, tem um monte de árvore aqui, tá? Espero que tenham gostado, peço desculpa também pela minha ausência, porque eu estava viajando, fiquei uns dias, horas, e sinal lá de internet não é muito bom. Eu voltei hoje e decidi falar sobre as plantas, lembrando que eu não abandonei as plantas, tá, gente? Mamãe estava aqui, estava cuidando delas. Beijão no coração de vocês, Papai do Céu continua iluminando vocês, muito obrigado novamente. Tenha um ótimo dia, um excelente fim de semana, tudo de bom para vocês. Valeu!